Música Ora boas pessoal, sejam então muito bem vindos aqui a mais um gameplay Da PS4, desta vez temos aqui um jogo gratuito pela Pentium, que é o Rezogun Cá está, o início do jogo, aqui os patrocínios Ora, está-nos a explicar que este jogo grava automaticamente os dados no nosso disco regido da consola Cá está o Rezogun Jogo individual, jogo compartido online, opções, jogo individual, Arcade, nível único, nível único Novato, com certeza Ora temos a Nemesis Não é má, Ferox A Popos Ora, só temos este nível Música 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 Os guardadores detectados. Assim em 3D só passava-se. Um tempo era parecido só que era em 2D. Lembro-me por exemplo de um jogo muito jogado na altura que era o R-Type. Um jogo muito interessante, muito deste género. Que tinha uma particularidade que era podermos jogar dois jogadores ao mesmo tempo apenas com um teclado. Que era assim daqueles jogos brutais. Multiplier up. Overdrive upgraded. Enquanto destruímos tudo o que nos aparece à frente. Fase completa. Fase completa. Fase completa. Keepers detectados. Humanos perdidos. Multiplier up. Multiplier up. Passos de infância. Fase completa. Fase completa. Fase completa. Fase completa. Mano perdido. Mano perdido. Mano perdido. Mano perdido. Multiplie-te. Mano perdido. Mano perdido. Nãobase de matemira. Bombe. Multiplie-te. Tutenda do Caio Millionaire. É sim, é um jogo gratuito na oferta da PSN Plus ou Playstation Network Plus se assim preferirem chamar. Face completa! Vocês podem fazer o vosso download para quem tem Playstation Network entre vários jogos. Este é um deles, basicamente para o pessoal que tem Xbox, PSN Plus é exatamente do que as contas da Xbox e o que eles oferecem é a mesma coisa que nós recebemos na Xbox Games with Gold. Quem tem conta Gold, recebe jogos duas vezes por mês. Mesma coisa que na PSN Plus. Estou olhando à boas, pá! Sempre na matança. Mas só tenho mais um Caramel, que é este. Dá-me aqui dizer adeus. A pessoa não morre. Descobres detectados. Multiplier up. Extra Life. Sempre para disparar. Olha-me isto. Lido. Multiplier up. Que brutalíssimo. Só matança. É o que a gente quer. Multiplier lost. Encontrando. Multiplier. Não sei porquê. Multiplier The. Multiplier up. Entrando que eu vou deixar a botão de novo. Multiplier. Muito bem. Absolutivo. Não wait! Não vejo? Pois assim é fácil perder um multiplayer se não o vejo. Brutalíssimo. É isto. Uf! Fecha o chocapique. Eu deduzo que isto tem nenhum boss. Overdrive Charged. Já temos o Overdrive. E isto para vocês terem em missão. Esta voz de mulheres que estão a ouvir. Vocês se ouvem no comando. Basicamente no comando tem umas cunas. E esta voz tanto sai pela televisão. Como sai pelo próprio comando. Que é uma coisa brutal. Eu acho que o comando está engraçado. Multiplier up. Está muito interessante. Penso que eles vão poder fazer montes de jogos. Com... 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 O que é isso? sugestões. Terei todo o prazer em responder. Partilhem nas vossas redes sociais nestes vídeos e subscrevam o canal que é um promover que não pareça o mais importante da subscrição do canal para poder receber o vosso belo feedback. Consegui então passar a um nível espetacular. Não percam os próximos episódios da PS4 Gameplay. Vão-vos trazer muitos mais jogos. Nível completo. Prova superada. E até para a semana pessoal. Fui!